Olá pessoal, hoje eu vim falar dos fraquezes de Mega Man V, tá? Sim. Mega Man de planetas, tá? Primeiramente eu vou falar do Mercúrio, tá? Que é o Robot Master que tem gosma em volta do corpo, tá? Que é o Robot Master provavelmente de gosma, tá? Primeiramente a arma dele é o quê? A arma dele, tá? Ele cria umas espécies, umas estrelinhas, tá? Que drena a energia do Mega Man e tal, dos oponentes, tá? Pra ele, tá? Sim. E o corpo dele é uma gosma, tá? E provavelmente eu vou explicar a fraqueza dele, tá? A fraqueza dele é Saturno, tá? Por quê? Porque o que acontece? Pra ele, se o corpo dele voltar ao normal, quando ele tá em forma de gosma, tem um problema. Ele vira gosma, ele fica imune, tá? Mas tem um probleminha. Quando ele tá em forma de gosma, o buraco negro suga ele muito fácil, tá? Mas por quê? Porque o corpo dele é muito leve, tá? E fica mais fácil dele fazer as coisas. Tá? Assim, o que acontece aqui, tá? Não desmotiva, tá? Por que o que acontece aqui? O Mercúrio, no estado dele de gosma, Tá? O buraco negro vai puxar o corpo dele quando tá em forma de gosma, suponhamos assim, tá? Apesar de não fazer isso, na realidade ele toma dano, tá? Mas era pra fazer isso, tá? Por que não faz isso? Deve ser porque senão ia ser pelão, né? O chefe ia ser destruído na hora se fizesse, né? Mas parece isso aqui. Ele toma dano, tá? Sim. Por que acontece? Ele vai absorver, o buraco negro vai absorver a gosa, Tá? Porque ele é muito leve, tá? E vai acabar com ele, tá? Porque se uma parte do corpo dele for absorvido pelo buraco negro, ele não vai conseguir se transformar por completo e voltar ao normal. Tá? Sim. Você entendeu, né? Agora o próximo é o Plutão, que é o Pluto. Tá? O Pluto, que é um... Parece ser um gato. Um tigre. Tá? O Pluto faz o quê, tá? Eu já vou falar por que você tá no Plutão. Porque ele é um planeta que precisa ser isso aqui. No Plutão, tá? De Game Boy, tá? Mas eles tão fazendo... Tem uns caras fazendo uns remakes aí, tá? Que tá ficando da hora, tá? Pra cor normal, tá? Sim. Mas todo mundo gostava desse aqui de Game Boy, eu acho, né? Game Boy, ele era da hora esse jogo aqui. O Plutão faz o quê? Ele tem garras, tá? O ataque dele é um dash, tá? Sim. Que atravessa os caras, tá? Vou explicar aqui. Plutão, ele escala paredes, tá? Sim. E como ele é um felino, ele fica escalando paredes, tá? A fraqueza dele. Tá na cara. É gosma, tá? Primeiramente, por quê? Eu vou explicar aqui. Que é a arma do Mercúrio, que é a fraqueza dele, tá? Por quê? Porque a arma dele vai drenar... A energia dele, tá? Sim. Mas o principal motivo é porque não tem como ele cortar gosma, tá? Um desses motivos, tá? E... E também que a arma dele... Como eu posso dizer? Drenar a energia dele, tá? E... É mais... Porque não pode cortar mesmo, na realidade, né? E porque... Entendeu? Sim. Não dá pra ele cortar gosma, tá? Porque a gosma... Não é cortável, tá? Entendeu? Não dá pra você cortar gosma, tá? Deve ser por isso que o motivo dele é fraqueza, isso aí. Então, na realidade, acho que é isso. Uranus. Tá. Presta atenção aqui, ó. Agora eles estão falando do Uranus. O Uranus, ele é forte fisicamente, tá? Sim. O que acontece aqui? O... Ele é bem grandão, vocês podem notar aqui. Tá? O que vai acontecer aqui? O Uranus, ele... O planeta dele só tem pedra. Tá? Sim. O Uranus consegue aguentar muitos pesos, tá? Com a mão e o corpo dele, tá? E ele treme o chão, tá? Ou seja... É muito difícil chegar no Uranus se você não for muito rápido. Tá? Tá? Muito difícil, tá? Ou seja... A arma do Plutão é a fraqueza dele porque... É... É muito rápido. Não dá tempo dele conseguir... Entendeu? Interagir com essa arma, tá? A fraqueza dele é Plutão, tá? Porque ele dá um dash bem rápido. E também é como se fosse um soco também que machuca ele, tá? Sim. Não parece... Acho que é uma agarrada, mas parece um soco, né? Sim. Aquela arma. Mas é mais porque é rápido mesmo essa arma e não dá tempo... E é mais rápido que ele e não dá tempo dele acertar a Mega Man, tá? Porque o Uranus, ele é muito lento, tá? Pra atacar. Ele pode ser pesadelo, tremendo e chão, ele é irritante? É irritante. É, mas ele é muito lento pra atacar. Tá? Sim. Todos os ataques dele é lento, tá? Mas ele é chato, dá dano, tá? Não tanto assim, mas dá. Na verdade, ele dá muito dano, né? Não tanto assim, mas dá. Tá? Agora o próximo é Terra, que é o Earth. Tá? Earth, né? O Earth, ele cria... Cosmos que perseguem, tá? Parece um... Sei lá. São uns... Uns... Sei lá o que parece ser... Parece um... É, um cosmo que persegue o cara, tá? O que acontece que... O Terra... Você pode ver que a única fase que dá pra usar pedra nele, do Uranus, é na fase do Terra. Por isso que a fraqueza dele é isso, tá? Por quê? Porque na Terra tem Terra, exatamente. E tem pedra, tá? Sim. É um dos motivos que deve ser a fraqueza, tá? Porque... E também porque ele é... É... Meio elétrico, né? Parece. Porque é cosmo. Parece ser elétrico o ataque dele, né? E porque pega ele também, né? E machuca ele. Porque é pedra. Tá? E elétricos não gostam de pedra, tá? Era também pro Júpiter ser fraco pra essa arma. Mas não tem pedra na fase dele pra usar nele, tá? Infelizmente, não tem. Não é todos os planetas desse jogo que tem pedra, tá? Porque não tem... Era pro Júpiter, na realidade, ser fraco. Provavelmente, tá? Mas ele é fraco pra água também, tá? Porque ele é elétrico, tá? Na realidade, acho que pra ser dois elétricos nesse jogo. Tá? Esse aqui é mais um laser. Mas mesmo assim, é elétrico. Né? Esse cara aqui. Tá? Acontece aqui. O próximo é o Neptune, tá? Que é o de água salgada. Tá? Primeiramente, esse cara aqui tem dois trequês, tá? Mas a verdadeira que acompanha ele é o Spark Chaser, tá? Eu não vou falar o nome de todas as armas, tá? Porque eu vou falar só os chefes que são que é melhor, tá? Porque nesse jogo aqui fica melhor falar os nomes dos planetas, tá? Porque eu não lembro o nome de todas as armas, né? Na realidade, algumas eu lembro as outras não, tá? O Neptune, pra quem não sabe, ele vive num planeta que só tem água salgada. Tá? Ou seja, ele é alvo fácil, tá? De ataques elétricos, tá? Sim. Por isso que Júpiter também é fraqueza dele, tá? A segunda fraqueza. Ele tem duas fraquezas, tá? O chef tem duas fraquezas, tá? Ele com o Júpiter... Não. É o Júpiter. O Júpiter com ele tem duas fraquezas. Tá? Tem. Porque os dois é fraco pra outra... Os dois é fraco pra... O Júpiter é fraco pra duas armas de água e ele é fraco pra duas armas elétricas. Sim. O que acontece aqui? Spark Chaser... É a fraqueza dele porque essa arma persegue os movimentos dele, tá? Como se fosse um... Sei lá... Um... Um... Primeiro que elétrico, porque... Porque é compatível os movimentos dele, tá? Você não vê que a arma persegue ele, tá? Sim. Por isso que é a fraqueza dele isso aí, tá? Agora o próximo é o Marte, tá? O Marte, que é o Mars, tá? Ele é fraco pra água salgada, tá? Por quê? Primeiramente, o Mars, pra quem não sabe, ele usa armas, tá? O planeta do Mars só tem armas, tá? Mísseis, essas coisas. Então a arma dele é póton-mísseis. Mísseis de póton. Tá? E pra quem não sabe, a fraqueza dele é água salgada. Tá? Mas por que água salgada? Primeiro porque as armas dele é de metal e enferruja na água, tá? Ainda mais água salgada, que também enferruja metal, tá? Sim. Ou seja, e ele é de metal, tá? E também, é que as armas dele não funcionam com água, tá? Porque vai molhar e não funciona. Quando você molha a arma, ela não funciona mais, tá? Com exceção do Mega Man, que os tiros dele é de plasma, tá? Mas dele aqui não vai funcionar. Porque você pode ver que o caiu dele, tá? Ó, a maioria dos caiu, dos Robote Master, que tira misto, essas coisas, você pode ver que sai fogo, tá? No caso do... Sim. Porque pra pólvora explodir, tem que ter calor, tá? E com a água, não tem, tá? No caso, qualquer munição, tá? No caso desse robô, é a mesma coisa. Apesar de não ser o mesmo tipo de munição, tá? Ou seja, a água salgada acaba com ele, tá? E também enferruja metal, tá? O próximo é o Vênus. Mas o Vênus é um caranguejo. Pra ser isso aqui, ele lembra muito o Bubble Crabby. Sim, ele lembra muito. Os ataques é parecido, é quase igual. Na verdade, eu pensava que ele era o irmão do Bubble Crabby, esse carinha aí, né? O que acontece é que o Vênus faz o quê? Ele anda igual um caranguejo. A fraca é dizer, ele aporta um míssil, tá? Ele cria bolhas. Primeiro, vamos falar o que ele faz. Ele cria bolhas que vão pra cima, tá? E explodem, tá? Parecido com a arma do Mega Man 7 do Burst lá, tá? Do Burstman. Parecido, só que diferente. Tá? Ela vai em zigue-zague, tá? Igual um caranguejo, tá? Diferente do Burstman, que vai reto. Reto não, meio diagonal, vai no ché. Ele é fraco pra míssil, porque o míssil é como se fosse, sei lá, como se ele estourasse bolha, como se fosse espinho, tá? Porque ele vai perfurando como se fosse um espinho, tá? Como se fosse uma broca, na realidade. É porque ele vai muito rápido, tá ligado? Não tem como a bolha aprisionar ele, estoura, tá? Mas a bolha não é de água, calma lá. É de água, porém, tem um problema. Elas estão em bomba dentro, tá? Sim. Ou seja, vai reagir com a explosão do míssil, tá? Sim. E lembra que a velocidade estoura a bolha, porque colide com o míssil, tá? O míssil explode junto, tá? E a bolha some, e a bomba também, porque o míssil tá tocando, tá? O míssil vai colidir com a bomba e vai explodir, tá? Entendeu? Por isso que a fraqueza é isso. Tá? E ele fica no chão, e é mais fácil acertar ele, tá? Sim. O próximo agora é Júpiter, tá? Júpiter é fraco pra quê? O Júpiter é fraco pra bolha, tá? Sim. A arma é do Vênus. Por quê? Porque o Júpiter tá voando, ele é elétrico, e ele fica voando, tá? Você pode notar que ele é elétrico, tem eletricidade, e tem gelo na fase dele também. Não era pra ter, mas tem, né? O que acontece aqui? O Júpiter... É... Ele fica voando, tá? O motivo da fraqueza dele não ser de cara só... A fraqueza dele, na realidade, é água, tá? Sim. Era pra ser pedra, mas na realidade é água, tá? Porque a arma do Vênus, tá? Pra quem não sabe, cria bolhas que explodem. Parecido... A fraqueza dele... Sabe por que a fraqueza dele é bomba? É mais porque parece com o Cloud Man, mesmo. Tá? Porque o Cloud Man não é fraco pra bolha, ele não é elétrico. É a mesma coisa esse cara aqui, tá? Mas no caso dele aqui, diferente do Cloud Man, ele é fraco pra água, porque ele é elétrico também, ou seja, ele... O Neptuno sente ele e ele também sente o Neptuno, sim. Segunda fraqueza, ele tem duas fraquezas, tá? A fraqueza principal dele é bolha. A segunda fraqueza é a água, tá? Do Neptuno, tá? Ele tem duas fraquezas, porque ele é elétrico, tá? Ou seja, se você jogar água salgada no Neptuno, ele vai tomar muito dano também, porque como ele é elétrico, a água vai sobrecarregar ele, tá? Ainda mais água salgada. Lembra que a água conduz a eletricidade salgada, tá? Ou seja, se jogar salgada, vai sobrecarregar ele, tá? E vai dar curto ao mesmo tempo, tá? Assim, ou seja, por esse motivo que o Júpiter também é fraco pra água, tá? Porque ele é elétrico, tá? Ou seja, um é fraco pro outro, tá? Sim, também. Mas ele derrota mais o Saturno, tá? Esse cara aqui, tá? O que acontece aqui é que ele é fraco pra bolha, porque é bom olhar a sartanha lá em cima, porque tem água e também porque explode. Bom, é só isso. Sobre ele. O último é Saturno, tá? O Saturno, ele cria buraco negro, tá? Que absorve qualquer coisa, tá? Que dá pra absorver, tá? O que acontece aqui? O Saturno, pra você ver aqui, ó. Como ele cria buraco negro, é difícil de qualquer coisa sólida conseguir chegar nele, tá? Ou qualquer material, tá? Ou seja, o que você vai ter que usar contra ele? Você vai ter que usar uma arma que seja uma energia, tá? Por quê? O que acontece aqui? Uma energia. Por quê? Tem que ser uma arma que seja uma energia. Por quê? Ou tenha luz, tá? Qualquer arma que tem luz. Eletricidade. Exatamente. Por que o Júpiter não vai... O Júpiter não. O Saturno não vai conseguir absorver essa arma, tá? A arma do Júpiter, ele não vai conseguir, tá? A fraqueza dele é a arma do Júpiter. Mas por quê? Porque o Júpiter, ele cria eletricidade, tá? Não tem como o Saturno absorver com o buraco negro eletricidade, porque é energia. A energia não pode ser absorvida por um buraco negro, tá? Não pode, tá? Porque se for absorvida por um buraco negro, não vai fazer diferença, tá? Porque... Primeiro que não dá pra absorver, tá? Ele para. Se você tentar usar choque nele, ele para. Ele toma um choque, ele para. Porque o raio vai atravessar o buraco negro. Ele não é material para ele sugar, tá? Ele não é material, então não vai acontecer nada. E também, como ele tem luz, tá? Ele é eletricidade, o buraco negro não pode sugar ele, tá? Sim, porque é como se fosse, entendeu? Buraco negro é da... Meio escuro, entendeu? Ele não pode luz, tá? Sim. E também nem trevas mesmo, tá? Pra você ver no Mega Man... Não tenho certeza, mas era sugado. Sugado, mas não era todos ataques. Sugado. Mas aqui, a fraqueza dele, o buraco negro, ele não vai sugar trevas, tá? E não vai sugar os ataques que tem muito brilho, tá? Elétrico, no caso, tá? Ele não suga eletricidade aqui, tá? Não. Por que não? Tá? Nesse jogo, não, tá? Por que... Como eu falei, não dá pra sugar a eletricidade, tá? Nesse jogo, tá? Porque o Júpiter, ele não é um material pra você sugar. Ele é elétrico, tá? O elemento dele é eletricidade. Ou seja, ele vai tomar um choque e simplesmente vai tomar um choque. O Saturno não vai poder fazer nada, tá? E como ele tá parado, pior ainda, tá? Entendeu? E também que a fase dele também tem muitas coisas que é elétrica, né? Que dá pra controlar, tá? Sim. Porque você vê que tem um monte de plataforma com gravidade e tal, entendeu? Ou seja, tudo lá é alvo de eletricidade, tá? Porque tudo tem eletricidade pro ouvido, tá? Sim. Provavelmente, tá? Sim. Bom, essas são as outras aqui, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, tá aqui, tá? Vou fazer tubinê aqui, depois vocês vão ver, tá? Bom, só isso, tá? Não esqueci de falar, não. Não vou falar dos negamentos de Game Boy e tal, o resto, tá? Bom, só isso. Valeu, fui. Tchau, tchau.